Olá, bom dia! Na caminhada de hoje, nós estamos na rua Normandia, um espetáculo, parece que está em outro país. Ninguém na rua para caminhar, uma beleza. Fica a dica da caminhada para o dia de hoje. O tempo está nem frio, nem quente, mas está bom para caminhar. Muito bonito, né? Parecendo um cenário, local para você respirar, refletir, ficar às vezes com você mesmo, pensando, caminhando, respirando esse ar, a natureza. Muito bom! Como diz a Elis, um ótimo domingo para vocês!